Essa história ela é real e ela serve muito como alerta, porém ela é um pouco confusa, então eu preciso que você preste bastante atenção para conseguir entender e fora que está chovendo, então já peço perdão. Enfim, o meu nome é Lúcia, eu tenho 32 anos, tenho uma filha de 17, eu fui mãe muito nova, eu tive ela com 14 anos e eu tive a minha filha praticamente na rua, isso por causa de alguns problemas que eu tive na vida, mas é assunto para outro vídeo. Até que no momento eu conheci uma pessoa que pegou a minha filha, assumiu, feito pai, registrou, ele já tinha sido casado, então ele tinha dois filhos desse casamento que moravam com a mãe, né? A filha dele, Juliana, ela é 5 anos mais velha que a minha filha e as duas sempre foram feitas irmãs mesmo. Eu e a minha filha, a gente tem uma relação de extrema amizade e confiança uma com a outra, sabe? A gente sempre dividiu tudo, eu nunca tive esse negócio de, ah, certos assuntos eu não posso conversar com ela, não. Só que quando ela ficava demais com a Juliana, às vezes elas acabavam aprontando e ela não me contava bem, sabe? A minha menina, ela é muito esforçada, ela começou a procurar trabalho muito nova, desde os 16 anos ela já ficava caçando serviço. E aí um dia, eu tava no meu trabalho e navegando no Facebook, vi uma publicação escrita assim, olha, procura-se faxineira e entregador de contrato. E embaixo desse anúncio, tava escrito em letras bem miúdas, procura-se meninas maiores de 18 anos, tipo, pra ganhar um valor absurdo. Nisso, eu printei essa publicação, mandei pra minha menina escrita assim, olha Fernanda, o golpe tá aí, cai quem quer, né? E ela me respondeu, kkkk, é mesmo, né mãe? Ficou nisso. Passou uns dias, ela chegou em mim um certo dia e falou assim, mãe, hoje eu vou numa entrevista de trabalho junto com a Juliana, tá? Juliana é irmã dela. Falei, ok, tudo bem. Só que naquele dia, a minha filha voltou daquela tal entrevista muito esquisita, parece que ela tava amedrontada, assustada. E eu ainda perguntei ela, falei assim, Fernanda, aconteceu alguma coisa lá? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? E ela, não mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que uns dias depois, eu tava no meu trabalho e aí o meu genro pegou e mandou uma foto da minha filha pelada. E eu assustei, falei assim, o que que é isso, menino? O que que tá acontecendo? E ele chorando, me respondeu assim, pergunta pra Fernanda, tia, pergunta pra Fernanda, porque ele me chama de tia. Eu entrei em desespero no meu trabalho, vim embora pra casa. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, Fernanda, vem aqui, vamos conversar, me explica o que que tá acontecendo. E aí foi quando ela resolveu me contar tudo. Ela disse assim, mãe, a senhora lembra aquela publicação no Facebook que a senhora me mandou e tal, do pessoal, né, pra ganhar um valor alto lá? Falei assim, lembra, um golpe, e aí? Ela falou assim, acontece que eu tirei print, mandei também na zoeira pra Juliana, só que ela ficou maluca, me chamando pra gente ver o que era, pra gente pelo menos ligar no número. E eu falei pra ela que não, porque certamente era um golpe, mas ela tanto insistiu que acabou me convencendo. E aí foi assim, ela mandou mensagem pro número, falando que tava interessada na vaga de entregar contrato. E quem atendeu a gente naquele número foi um homem. O homem falou assim, não, tem a vaga sim, mas tem que vir rápido, né, porque tá muito concorrida, senão você vai ficar sem. E na inocência, ela ainda perguntou assim, tá, mas não teria uma vaga também pra mãe da minha irmã, como faxineira? E ele falou assim, vem logo, e aqui a gente vê, vocês tem que vir hoje, porque senão vocês vão ficar sem chance. E a gente ainda falou pra ele, a gente não tem dinheiro pra ir hoje. E ele falou assim, não, não tem problema, vou te passar o endereço, você pega o Uber aí, e aqui a gente paga o Uber. Isso a minha filha me contando tudo. Elas entraram no Uber e foram no endereço que o cara passou. A minha filha disse que no meio do caminho, o cara mandou uma mensagem pra ela, falando assim que o local da entrevista tinha mudado, agora não ia ser naquele endereço, ia ser no novo endereço. Olha só, o primeiro alerta, e as duas nem se tocaram, continuaram indo. Quando elas chegaram lá, né, no tal local da entrevista, não era um escritório, era uma casa, e o cara que tava conversando com elas não tava lá. Quem atendeu elas foi uma mulher que se apresentou como Cátia. E aí a mulher perguntou, né, qual vaga elas queriam, elas disseram que era de entregar contrato, ela pediu os documentos, as meninas entregaram tudo, comprovando endereço, cópia de identidade, de CPF, enfim, esse tipo de coisa. E a mulher conversando com elas, falou assim, olha, tem um serviço pra hoje, vocês teriam interesse de já começar imediatamente? E a minha filha falou assim, é, pode ser, a gente tá precisando de mais. Nisso, a mulher entregou o envelope pra elas, e a mulher nem contou pra elas o que tinha dentro daquele envelope. Eu falei assim, gente, vocês são malucas demais, mas enfim. Entregou esse envelope pra elas e disse, olha, vocês vão chegar em tal rua, vai ter duas mulheres esperando, vocês entregam esse envelope, e pegam o envelope que elas vão passar pra vocês. E a minha filha ainda perguntou, né, tá, mas como eu chego lá, como eu vou saber quem é? E a mulher falou assim, não, tá tudo ajeitado, a gente vai pagar a condução, vai levar vocês até lá, é só fazer isso. Tá, pagaram a condução pras duas, a minha filha disse que o lugar era bem longe, era tipo uns 20 minutos. E no meio do caminho, que as duas estavam indo levar o tal envelope, a mulher mandou mensagem pra elas, a tal da Kátia, falando assim, olha, quando vocês chegarem lá, não fala o nome verdadeiro de vocês, fala Kátia e pronto. Olha só, gente, o segundo alerta, mas nada fez aquelas meninas se ligarem na situação que tava pra acontecer. Elas foram, chegando no lugar, tinha duas mulheres esperando, e aí nisso, a minha filha disse que uma das mulheres já chegou perguntando assim, você que é a Kátia? E elas olharam uma pra outra e não responderam, só falaram assim, a gente veio entregar esse envelope. E a mulher perguntou assim, é a chave do sítio? E elas falaram assim, não, a gente não sabe o que tem. E a mulher já desconfiada falou assim, ué, como assim vocês não sabem o que tem no envelope? Eu tô aqui pra pegar a chave do sítio e pra entregar o dinheiro pra vocês. E aí nisso mesmo meio que desconfiada, a mulher pegou o envelope que tava com elas, que seria a tal chave do sítio, e entregou o envelope com 2 mil reais. Nisso que a minha filha e a irmã dela já tava com esse envelope com o dinheiro na mão, viraram as costas pra ir embora. Só que as duas mulheres já desconfiadas não foram embora, ficaram paradas lá olhando a minha filha e a irmã embora, né? Acho até que foi Deus que tocou na cabeça delas pra poder esperar ali. Nisso que a minha filha e a irmã tava indo embora com o envelope com o dinheiro, chegou um cara pra elas e falou assim, me dá esse envelope, me dá esse envelope. E a minha filha disse assim, não, eu não vou te entregar esse envelope, eu vou entregar pra mulher que mandou a gente aqui. E ele falou assim, foi ela mesma que me mandou pegar a Cátia, me entrega logo. E as duas mulheres que tava parada lá ainda, lembra? Vendo aquela movimentação, achou estranho e veio até elas. E conforme a mulher foi chegando, o cara saiu correndo. E aí, as mulheres já desconfiou, chegou e segurou no cabelo forte, assim, no cabelo da minha filha e falou assim, vocês tão tentando passar o golpe na gente, né? Me entrega aí, me devolve o meu dinheiro. E pegou o dinheiro dela de novo. E aí, a minha filha e a Juliana, já desesperada, começou a chorar, falou assim, moça, a gente não sabe o que tá acontecendo aqui. A gente começou nesse trabalho hoje, a gente não tá entendendo nada. Enfim, no final, as meninas conseguiram convencer essas duas mulheres que elas não sabiam o que tava acontecendo ali, como de fato elas não sabiam mesmo. E a mulher pegou e falou pra elas, falou assim, olha, eu sinto muito. Vocês caíram num golpe, vocês foram usadas como laranja pra essa situação. E as mulheres, gente, foi tão bacana com as duas que ainda pagou o Uber pra elas voltar pra casa, porque elas não tinham dinheiro naquele dia. E aí, foi o dia, lembra, que a minha filha saiu pra fazer entrevista de trabalho e eu fiquei achando ela estranha, né? Que ela chegou aqui estranha. Acontece que naquele dia, o cara que tava conversando com elas antes, mandou mensagem falando assim, vocês atrapalhou o meu esquema, agora vocês vão ter que pagar os meus dois mil reais. E a minha filha e a irmã dela já ficaram malucas, falando assim, da onde a gente não tem condições de pagar, não tem como. E ele falando assim, se vira, a gente tem o documento de vocês, tem o endereço, ou vocês pagam, ou a gente vai aí procurar a mãe, a família de vocês. Cabeça de todo mundo. E as duas já ficaram loucas. A minha filha, antes de me contar, não, né? Ficou tentando resolver a situação sozinha, preocupada. E aí, nisso, o cara atormentando, ela chantageando e tal, falou assim, é o seguinte, se vocês não têm o dinheiro pra pagar, então manda nudes e aí fica tudo certo, a gente fica quitado. As duas, achando que isso realmente resolveria a situação, tirou foto peladas e mandou pro cara. Só que aí ficou tudo pior, porque o cara com a foto delas em mãos, começou a falar assim, agora ou vocês dão um jeito de pagar os meus dois mil reais, ou essa foto vai vazar, eu vou mandar pra família de vocês, amigo, namorado, marido, todo mundo que conhecer vocês. E elas ficaram loucas. E esse cara atormentando elas, esse cara torturando, sabe? Eu notava que a minha filha, ela tava esquisita, ela tava angustiada, ela ficava meio que pros cantos, preocupada, mas eu não sabia o que tava acontecendo. E aí, o cara vendo que não ia conseguir arrancar o dinheiro dela só com ameaça, ele resolveu usar uma contra a outra. Foi quando ele pediu pra Juliana, irmã da minha filha, as redes sociais da minha filha, porque até então ele não tinha. E a Juliana falou assim pra ele, não, eu não posso passar. E ele disse assim pra ela, ou você me passa as redes sociais da sua irmã, ou eu vou vazar as suas fotos peladas. Vou mandar pro seu namorado, pro seu amigo, pros seus parentes, enfim, pra todo mundo. Ela com medo do marido dela descobrir, ao invés dela contar pra irmã, né, dela falar assim, Fernando, o cara tá me chantageando assim. Não. Ela ficou com medo do marido dela descobrir e passou as redes sociais da minha filha pra ele. Foi quando ele pegou, né, o contato do amigo do namorado da minha filha e mandou aquela foto, que foi a foto que eu recebi no meu serviço. E aí nisso, no dia que a minha filha tava me contando, ela disse assim, mãe, eu não sei como ele conseguiu o contato desse amigo do meu namorado, porque ele não tinha as redes sociais da gente, então eu não entendo como ele conseguiu vazar essa foto. E aí eu falei assim, minha filha, pode deixar que eu vou descobrir. Só que nesse tempo, o cara tentou fazer a mesma coisa com a minha filha. Ele mandou mensagem pra ela pedindo as redes sociais da Juliana, só que é claro que a minha filha jamais ia passar. E a minha filha pegou e me mostrou, falou assim, olha mãe, ele tá me chantageando que se eu não passar as redes sociais da Juliana, ele vai vazar as minhas fotos. E foi aí que eu me liguei, falei assim, ah, então foi assim que ele pegou as suas redes sociais, ele ameaçou a sua irmã e ela passou. Então por isso, né, que ele tá conseguindo ameaçar vocês duas dessa forma. E eu falei assim, minha filha, pode deixar que agora eu que vou entrar no meio. O que que eu fiz? Eu criei um novo WhatsApp pra eu fingir que aquele WhatsApp era um amigo meu policial. E aí pelo meu WhatsApp, eu mandei mensagem pra Juliana, irmã da minha filha. Eu disse, olha Juliana, eu tô conversando com um amigo meu policial e ele falou que vai puxar todas as conversas pra descobrir como essa foto da Fernanda foi vazada, vazada porque não tem explicação, eles não tinham redes sociais de vocês. Eu tava fazendo isso na esperança que ela contasse, né, não tia, fui eu que passei porque ele me chantageou, mas ela não contou. Ela ficou apavorada falando assim, não tia, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como ele conseguiu, falei, tudo bem, mas eu tô conversando com esse amigo pra poder saber o que que a gente vai fazer daqui pra frente. Agora o negócio é o seguinte, qualquer mensagem que esses caras, que essas pessoas te mandarem, não responde mais, bloqueia todo mundo porque eu tô indo na delegacia abrir um BO e vai sobrar pra todo mundo. E realmente, eu abri esse BO mesmo, só que esse amigo policial nunca existiu, né. O que que eu fazia? Eu pegava aquele WhatsApp que eu criei, mandava mensagem pro meu WhatsApp e aí do meu WhatsApp eu respondia como se realmente tivesse acontecendo uma conversa e eu printava tudo e mandava pra Juliana pra ela poder acreditar. Eu fiz isso pra intimidar ela, pra não continuar soltando informação pra aqueles caras, sabe? E aí depois disso tudo, o marido dela acabou descobrindo, né, da Juliana não teve jeito depois que a Fernanda contou tudo, os caras não ameaçou mais porque eles não tinham mais com o que ameaçar, já que a Juliana não ficava soltando informação porque até então eles não tinham redes sociais, mas a partir do momento que ela deu as redes sociais eles meio que tinham armas pra poder ficar ameaçando elas, né. Depois disso, eles desapareceram e nada mais aconteceu. Depois, eu fiquei me sentindo culpada por tudo isso que elas passaram, sabe? Porque eu que printei, né, aquela mensagem, aquele anúncio e mandei pra minha filha. Mas, gente, por Deus, eu fiz isso na maior inocência. Que mãe que vai querer o mal pra sua própria filha, né? Eu mandei aquela publicação na zoeira, como várias vezes eu mandei várias outras. Só que dessa vez, deu merda, né? Dessa vez aconteceu tudo isso. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa história é um pouco confusa, né? Até porque quem me mandou ela foi a mãe da menina. Então, eu tive que ficar relatando como a mãe. E aí, eu coloco, né, uma segunda, uma terceira pessoa na história que acaba confundindo um pouco. Mas eu espero muito que vocês tenham conseguido entender. Porque, gente, é importantíssimo. Fica como alerta. Vocês viram como que funcionou um golpe. Foi tudo armado. Essas meninas caíram como laranja. E aí, como, né, elas não conseguiram levar o dinheiro dessa quadrilha, desses golpistas. Eles conseguiram outro meio de ficar chantageando elas. Pra poder elas arrumar qualquer jeito de pagar o dinheiro delas. Ainda bem que, no final das contas, essa mãe foi astuta, foi sábia, né? Procurou uma delegacia, que é a coisa certa a se fazer. E conseguiu fazer com que a irmã da filha dela parasse de ficar soltando informação nesses golpistas. Mas é isso. Ainda bem que, no final, ficou tudo bem. Que sirva de alerta pra gente. Me perdoa pela chuva. Eu acho que o áudio não vai sair bom. Mas não tem o que se fazer. Eu preciso gravar, senão não vai dar tempo de soltar esse vídeo pra vocês, tá? Dê seu joinha, que é muito importante. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. É esse que tá passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história pra eu estar lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história, de vida. Não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias. Deixem uma lição de vida no final, como essa deixou, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.